Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar 14 dicas de looks para o Natal. E aí, se você tá perdido aí, sem saber o que vai usar agora no Natal de 2020, fica ligado nesse vídeo porque inspiração e sugestões de looks que não vão faltar por aqui. Vamos lá, esse primeiro look que eu separei aqui é um look bem tranquilo para quem vai passar em casa, enfim né gente, nós estamos ainda em pandemia, não existe vacina, então provavelmente não vai ter ou não é para ter grandes aglomerações agora de ceia de Natal. E aí, esse look aqui é um look bem mais tranquilo, você vai passar, sabe, de repente o seu pai, sua mãe ou uma parada bem próxima, eu separei esse look aqui, que é essa camiseta com essa estampa aí, amarelo, laranja, vermelho e esse é um azul bem fechado, eu achei muito maneira, sabe, a camiseta ali como ponto focal desse look e aí eu escolhi essa bermuda ali, que é um pouquinho acima do joelho, nesse tom aqui, que é um candy collars, já falei sobre candy collars, que é uma peça que tá em alta, então esse look aqui tá seguindo a tendência das peças que estão em alta agora para o verão. Segundo look que eu separei é esse daqui, também um look bem mais tranquilo, de repente você vai passar em casa com a sua família, mas você não quer passar com uma camiseta de malha, você quer tá um pouco mais estiloso, e aí eu separei essa camisa de botão aqui, ela é de linho, o tom dela é um off-white, um beige, e aí ela é listrada, com listras verticais, ela é de linho, gente, ela veste muito bem, ela tem um caimento muito bom, para galera que às vezes tem dúvida, o tamanho dessa que eu tô vestindo aí é uma P, e a bermuda também é P, a bermuda eu repeti do look anterior, também a candy collars, para você tá ali na tendência do verão agora 2020. E aí, terceiro look que eu separei aqui, é com a mesma camisa de manga comprida, e aí se você já quer colocar uma calça, você não quer ir de bermuda, não curte bermuda, ou de repente o lugar que você mora não é tão, não costuma fazer calor no Natal, bem que aqui no Brasil quase, o Brasil inteiro costuma fazer calor no Natal, mas de repente você mora um pouco mais pro sul, ou enfim, né, você tá afim de colocar uma calça, separei essa calça aqui, ela é destroyed, e esse jeans aqui é um jeans ácido, já falei sobre jeans ácido aqui no canal também, essa calça aqui, ela tem uma parada que eu não curto, eu não curto calça destroyed, que tem forro embaixo, eu acho que se é para ser destroyed, tem que ser destroyed, esse negócio de destroyed com forro, eu não curto, me diz aqui nos comentários, você curte quando a calça destroyed tem forro, ou quando não tem forro, se eu comprasse essa daqui, eu iria cortar o forro ali de dentro, eu dei uma olhada, enfim, é um forro costurado, dá para você cortar ali, eu achei que ela vestiu muito bem, ela é uma calça cropped, cara, dá uma olhada na barra dela, eu tenho uma calça destroyed também que é cropped, tem a barra assim, detonada, e vocês geralmente me perguntam quando eu estou com ela nos stories, ou quando eu posto alguma foto lá no Instagram, vocês costumam me perguntar da calça, a minha é da Zara, essa aqui que eu estou mostrando não é da Zara, é da Rene, inclusive eu vou deixar o link de todas essas peças aqui no primeiro comentário fixado, beleza? É só ir lá e dar uma olhada. E aí tem uma parada nova, como vocês costumam muito me perguntar, Thiago, quais as peças que você mostra, quero saber o link, onde você comprou, loja, valor, eu costumo deixar nos primeiros comentários aqui fixado dos vídeos, mas lá no Instagram, às vezes eu faço um vídeo no Reels, ou mostro nos stories, ou eu posto uma foto no feed, aí vocês ficam querendo saber dos links, eu fiz o seguinte, eu criei uma página, onde eu coloco todas as peças que eu garimpo para criar conteúdo, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, todos os links dessas peças estão lá nesse link, eu vou deixar o link aqui também no primeiro comentário fixado, são as peças que eu seleciono para criar conteúdo. Então, se por acaso você viu em algum vídeo lá no Reels, do Instagram, no Instagram, uma foto, e você quer saber, dá uma olhada nesse link que provavelmente eu já coloquei lá. Os links das peças antigas eu ainda estou atualizando, mas os que eu já estou criando a partir de agora, já estão todos lá naquele link, beleza? Para fechar esse look aqui, se você não curte calça destroyed, você pode colocar essa camisa também com uma calça sem ser destroyed, que está tudo certo. Próximo look, eu coloquei... Cara, esse look aqui eu me amarrei demais. Esse look aqui poderia até ser um look num vídeo de looks para o Réveillon, para o Ano Novo, mas para que a gente vai segurar ideias e segurar inspirações, não é mesmo? Vão vir coisas novas aí para o vídeo de looks para o Réveillon, para o Ano Novo, mas essa aqui também pode ser uma inspiração caso você tenha curtido. Cara, essa bermuda branca aqui, ela veste muito bem, eu comprei ela no dia, até mostrei para vocês nos stories, e assim, me amarrei demais, esse look aqui está bem arejado, eu passaria o Natal com esse look sem problema nenhum, porque aqui no Rio de Janeiro é quente, não sei se eu aguentaria essa camisa de botão, mas usaria esse look aqui tranquilaço. Agora, galera, se prepara que vai vir uma das peças mais maneiras que eu já garimpei esse ano aqui no canal e lá no Instagram. Gente, esse macacão aqui eu pirei demais. Mas, no dia que eu mostrei ele no garimpo de cesta lá no Instagram, vocês também piraram, pelo menos quem me segue lá. Se você viu esse macacão lá no garimpo de cesta, deixa aqui nos comentários para eu saber quem me segue lá no Instagram e aqui no YouTube, que acompanha tudo, quero saber quem são essas pessoas, beleza? Então, deixa aqui nos comentários. E aí, eu fiquei, cara, um monte de vocês ficaram me perguntando de onde era e eu falei que só ia contar nesse vídeo. Então, esse macacão aqui, ele é da Zara e aí eu não consegui encontrar na loja online, então não vai ter link aqui embaixo. Mas, se tiver uma Zara próximo da tua casa, vai lá, dá uma olhada que pode ser que ainda tenha. Gente, esse macacão aqui, Kaki, muito irado. Eu curti demais esse look aqui. Vou confessar que esse look estava montado no manequim e eu copiei do manequim que estava na loja, porque quando eu bati o olho, eu falei, cara, que irado. Fez esse, não chega a ser um monocromático, mas é um tom sobre tom. Eu pirei demais. O tênis, eu não colocaria esse, eu colocaria um tênis todo branco. Enfim, não seria esse aqui que está no vídeo, mas é o que eu estava no dia. Cara, me amarrei demais na pegada desse macacão. E aí, macacão, aquela história, já até falei para vocês aqui no canal. Pode usar ele assim, preso dos dois lados. Você pode soltar um lado e deixar pendurado, que fica maneiro também. Ou você pode deixar os dois lados para baixo, só com a parte da alça aqui presa. Que também fica legal. São três formas que você pode usar. Ele estava bem carinho. Eu achei ele caro. Ele estava 300 e pouco, quase 400. Acho que ele estava 359. Quase 400 reais. Achei muito caro, então não comprei. Mas assim, confesso que eu curti demais esse macacão aqui. Me diz aqui nos comentários se você curte esse estilo de look. Outro look que eu separei foi esse aqui. E, cara, essa calça cargo estava muito irada. Essa calça cargo aqui, ela está num corte bem hype. O que acontece? Tem aquela calça cargo com a pegada jogger, que é mais comum a gente encontrar com caimento legal. E tem aquela calça cargo que é largona. Eu, particularmente, não gosto dessa que é largona. Essa daqui, ela tinha um corte diferenciado. Porque ela não vinha aquele corte reto. Ela vinha afunilando para a parte do tornozelo ali, a parte da barra. Então, ela dava um caimento bem legal. Gente, eu curti demais. O tecido era muito bom. O caimento, cara, perfeita. Essa calça aqui, perfeita demais. E aí, eu coloquei com essa camisa de manga comprida. Ela era tipo uma cachemirra. Cara, gostei muito. Esse tom goiaba. Eu achei que ficou bem legal ali com o caque. Ficou uma cor legal. O Kanye West costuma muito usar esse tom. E eu acho muito maneiro. Fica um tom bem hype. Bem contemporâneo. Então, é um tom legal. Se esse tom está dentro da sua palheta, para a parte de cima. Cara, pode usar com força. Se não estiver na sua palheta, usa na parte de baixo, que vai dar tudo certo. E aí, outro... Ah, e aí dá para usar tanto essa camisa de manga comprida. Essa camiseta de manga comprida. Por fora ou por dentro da calça, até deixar a foto aqui para vocês darem uma olhada. São duas opções. Você vê o que se encaixa melhor no seu estilo, mas são duas variações desse look aqui. Outro look que eu separei foi... Ah, cara, esse aqui também eu pirei demais. E aí, foi. Com a mesma calça cargo. Gente, essa calça cargo eu também curti muito, mas ela também estava... Ela estava com o preço um pouco mais alto. Ela estava R$300,00 e um pouco aí. Agora eu não me lembro de cabeça. E aí, nesse look aqui, eu repeti a calça e coloquei essa camisa de manga comprida. Gente, vamos lá. Eu quero falar uma parada dessa camisa. Algumas coisas dessa camisa. A primeira coisa é a questão da costura, que não está tão aqui em cima. Já está uma costura um pouco mais embaixo. Eu já venho falando sobre esse estilo de costura aqui no canal. Dessa costura de manga, que é um pouco diferente do que a gente tem visto. E essa camisa, ela estava um pouco mais curta. Não chega a ser uma camisa cropped, ela só estava um pouco mais curta. Mas isso me fez pensar se as camisetas, as camisas ou as camisetas, enfim. Se a parte de cima, a peça de cima, cropped masculina vai chegar aqui no Brasil em lojas. Porque assim, eu acho que chegar para a galera adaptar e usar, beleza. Cada um é só você comprar e cortar que pronto. É uma camisa ou uma camiseta cropped. Mas daí, chegar em lojas para vender, eu agora, depois que eu vi essa camisa aqui, eu acho que ela pode ser um ensaio para a galera começar a se acostumar com as camisas um pouco mais curtas. Mas aí embaixo, você usaria uma camisa ou uma camiseta cropped? Deixa a sua opinião aqui. Essa daqui, ela era um pouco mais curta e tinha um corte aqui na lateral. Achei que o caimento ficou bem legal. A palheta de cor ali, dela branca, com essa calça cargo caque. E aí, eu não poderia deixar de colocar o macacão com essa camisa. Quando eu olhei, eu falei, cara, essa camisa vai ficar muito boa com o macacão, já que ele é da mesma cor da calça. E aí, eu coloquei... Gente, pirei demais. Cara, eu usaria esse look sem medo. Claro, ruim que agora a gente está chegando no verão aqui no Brasil. Praticamente impossível usar esse look. Mas eu compraria para usar no inverno seguinte. Mas foi o que eu falei, né? Estava bem puxadinho esse macacão aqui. Mas eu curti demais. Se você curte esse estilo, tem a grana para investir nele, vai lá. Porque, ó, vai estar top demais. E aí, outro look que eu montei. Eu aproveitei que eu estava com esse short mais curto que eu comprei da Rene. E aí, eu coloquei ele com aquela camisa de manga comprida goiaba. Tocor goiaba. E, cara, achei que ficou bem legal. Também usaria esse look aqui no Natal. Se não tivesse tanto calor, se não tiver, né, tanto calor, usaria esse look aqui. Gente, pode apostar nessa bermuda branca para o Natal, para as festas de final de ano. De repente, né, vê se vai se encaixar ali com o estilo de onde você vai passar. Cara, esse short branco aqui, maneiríssimo. E aí, para fechar, eu estava com esses... Para fechar, não. Tem mais dois looks. Mas eu estava... Essa era a roupa que eu estava no dia. Esse casaco, ele não é da Azar. Ele é de uma outra loja. Mas, enfim, eu estava com essa roupa no dia. E aí, eu olhei na hora que eu fui botar a roupa para sair do provador. Falei, cara, essa roupa aqui também dá um look para o Natal. Vou tirar a foto dela aqui. Me amarrei muito nesse look aqui para o Natal. Se eu não tivesse usado ele, provavelmente, pode ser que eu usaria ele no Natal. E aí, para fechar agora mesmo, o último look. É esse daqui... Rapidinho, antes de fechar, se você curte esse estilo de conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, cara, esse canal é para você. Então, se inscreve aqui embaixo. A gente chegou a 100 mil inscritos esse ano. Estou muito feliz. Agora, a gente está rumo a 150 mil inscritos. E vem fazer parte dessa família. Tem uma galera... Gente, mais de 70% da galera que assiste os vídeos aqui no canal não está inscrito aqui no canal. Se você é uma dessas pessoas, cara, me dá uma moral. Se inscreve aqui no canal. É só você clicar nesse botão inscreva-se. Se ele estiver vermelho, você não está inscrito. Então, você clica que aí você vai passar a receber os vídeos aqui no canal. Quando você entrar no YouTube, o YouTube vai te mostrar os vídeos que eu postei. E aí, se você se interessou no assunto, você clica para assistir. Se você curte essa pegada de conteúdo, você vai querer assistir todos os vídeos. Beleza? Então, vamos lá. Agora, para fechar de fato, esse look aqui é da Riachuelo. Gostei muito dessa bermuda. Ela tem um tecido meio diferente. Gente, não chegava a ser um linho, mas era um tecido de algodão bem confortável. E aí, ela tinha esse bolso aí marcado do lado de fora. Não é uma bermuda cargo. Eu já falei aqui no canal sobre bermuda cargo. Essa daqui não é uma bermuda cargo, mas esse detalhe do bolso aí eu achei bem legal. E essa camiseta aqui, naquele estilo da costura mais embaixo, que eu venho falando aqui, que é uma pegada mais street, uma pegada mais urbana. E eu gostei muito da parte de trás dessa camiseta branca aqui, que é esse QR Code. Achei mó legal. Eu até apontei o celular para ver se esse QR Code ia dar em algum lugar e não deu em lugar nenhum. Mas por curiosidade mesmo. E aí, eu gostei muito. Gostei do caimento dessa camiseta. Gostei do tecido. Muito boa essa camiseta. Gostei muito desse look aqui. Sem dúvidas, eu passaria o Natal com ele sem medo. Beleza? Me diz aqui nos comentários qual desses 14 looks aqui você curtiu, mais curtiu. Qual que você passaria o final de ano. Qual que você vai passar o final de ano. Eu deixei o número dos looks passando. Então, pega o número aí e coloca aqui nos comentários que eu quero saber qual look vocês mais gostaram. Beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo Papai Noel. Que eu vou saber que vocês assistiram até o final e me deu essa moral. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!